Uma loja fundada na década de 50 no centro de São Paulo é parada certa para quem é apaixonado por canetas. São vários modelos apresentados orgulhosamente pelo dono, que antes era funcionário e começou a trabalhar lá com 13 anos de idade. Uma história que é a cara de São Paulo. O endereço é o mesmo há seis décadas. Nas vitrines da pequena loja na Avenida São João, só lapiseiras e canetas. Mais de 300 modelos diferentes. Hélio, cliente antigo, veio em busca do que ele considera um presente marcante. Quando você menos espera, a pessoa lembra e fala, olha, estou usando aquela caneta que você me deu e tudo. Então é alguma coisa que ela faz uma referência, ela marca. Do outro lado do balcão, quem atende é o dono. Seu Sebastião começou aqui ainda adolescente como office boy e assumiu o negócio quando o antigo proprietário se aposentou. Defende que caneta não serve só para escrever. Caneta é um objeto de status. Em reuniões, sempre um fica olhando qual é o relógio do outro, qual é a caneta. Algumas valem mais do que um carro. Esse modelo de uma marca italiana custa 70 mil reais. A pena tem detalhes em ouro. A loja tem preciosidades, como essa tinteiro, que deixou de ser fabricada há mais de 50 anos. E revolucionou o mercado porque não borrava. É uma parque 51 que foi a mais desejada e mais vendida caneta do mundo. Desde o primeiro modelo até o último, a parque estimava que foram fabricadas 22 milhões de unidades. A ponta de metal para escrever surgiu nos anos de 1700 na Inglaterra para substituir a pena de ganso. O modelo era exatamente esse aqui e funciona no mesmo conceito. É preciso sempre ficar molhando a pena para escrever. Muito popular também era o mata-borrão, para tirar o excesso. Com as tintas cada vez mais modernas e de secagem rápida, ele caiu em desuso. Mas o fato é que esse instrumento aqui deu origem à caneta tinteiro, que com o avanço da esferográfica quase desapareceu. No fim dos anos de 1960, era quase peça de museu. Mas a moda acabou voltando, graças ao traço fidedigno. Quando você assina com uma caneta tinteiro, você deixa traços da sua assinatura que não podem ser falsificados. E num mundo onde a comunicação escrita cada vez mais acontece em dígitos, seu Sebastião não tem medo de ficar para trás. A escrita faz parte da história da humanidade. Vender instrumento de escrita não é só o meu trabalho e o meu ganha-pão. É uma paixão também.